Nos dias de hoje é pouco comum vermos cenas como esta, crianças que brincam ao ar livre em parquinhos de uma praça. Hoje, em meio à tecnologia, mundo virtual e ao pouco tempo dos pais em ficarem com seus filhos, levam parques públicos a ficarem quase que vazios. Este pai acredita que momentos como estes são de extrema importância para o desenvolvimento de uma criança e que mesmo com poucos parquinhos em Parnaíba, a prática de levar os filhos para locais como estes não devem desaparecer. Hoje, a maioria das crianças, o maior foco é viverem dentro de casa presas, inclusive na internet, com jogos de videogame, e estão perdendo aquela coisa do passado. Cabe a nós pais darmos início à retomada dessas atitudes de estar com nossos filhos, de acompanhar os nossos filhos numa praça dessa, de brincar, de roda, ensinar as coisas boas que a vida tem. Os parquinhos favorecem o desenvolvimento de habilidades motoras e permitem que a criança descubra a dimensão das suas capacidades reais. Existe o parquinho público, que é uma atividade simplesmente de prazer para a criança, onde o pai leva para se distrair, brincar, mas o parquinho na escola é uma atividade mais dirigida. De modo geral, o parque só tem benefícios. A criança, num ambiente estruturado, com brinquedos, vai estimular a imaginação, coordenação motora, ela vai explorar aquele espaço, de forma que ela desenvolva o seu potencial de equilíbrio, né? Dependendo do brinquedo, ela vai estar explorando o seu próprio equilíbrio, o seu autocontrole, a socialização com os coleguinhas. Isso é de fundamental importância para o desenvolvimento da criança, principalmente nos anos iniciais. O ideal é que momentos como estes sejam vistos com mais frequência, em praças que ainda restam brinquedos iguais a estes, que proporcionam diversão, aprendizagem e descontração.